E aí galerinha, tudo bom com vocês? Bom, a gente tá tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, quero desejar Feliz Dia das Crianças a todos os inscritos que também foram crianças, a todos os inscritos também que são crianças. Desejamos Feliz Dia das Crianças para todos vocês. E bom, vamos começar agora com a nossa lista de salve para quem nos pediu. Então, primeiramente, salve aí para Bruno Ozê, também para GS500 Marcão, Roberto XTZ Modificada, TecAndroid, José Nildo Motofilmador, Jefferson23, Um salve aí também para Alson do Louvor, Marcelo Costa Motovlog, REC2R, Bruno Borges. Se vocês não souberem como se escreve, é REC2R, Bruno Borges. Um salve também para Wesley MFL, um salve aí para Aslan Cardoso, perto do Grau, LS250, deixa eu me segurar aqui, pessoal. Um salve aí para LS250, Matheus de Petrolândia, um salve aí para Petrolândia, Sérgio Pronobis, PJ, Paulo Júnior de São Caetano, aqui pertinho. Um salve para São Caetano, obrigada aí por estarem nos acompanhando. Um salve para Diogo, aqui de Caruaru, para Almir Anderson, Hugo da Vila Kennedy, aqui de Caruaru. Um salve aí para a Vila Kennedy, obrigada por estarem nos acompanhando, é um prazer. Um salve aí para o canal Torabiela, RN, acho que é de Rio Grande do Norte, um salve aí. Hashtag Semboleiros, João Paulo, um salve aí, João Paulo. Um salve para Madison Nakamura, acho que é Madison, se não for Madison é Madison, mas um salve aí. Um salve também para Júnior Lima, um salve aí também para Júnior Lima de Tijipió, daqui de Pernambuco. Um salve aí para Tijipió, gente, é um prazer estar mandando todos esses salves, porque vocês sempre estão comentando. E é um prazer para a gente estar desejando um salve aí, dando um salve, na verdade, né? Obrigada mesmo, fiquem com Deus. Hoje o rolê é diferente, quem está gravando aqui sou eu, da garupa aqui da XJ. Vamos gravar o fluxo aqui, ó, de trânsito, de tudo. Está tendo uma pequena festa aqui na avenida, porque o candidato a prefeito aqui de Caruaru está promovendo. Salve aí também, galera, é para PJ Gamer, Paulo Júnior de São Caetano, Yogo Barbosa aqui de Caruaru e Breno Souza. A gente vai gravar um pouquinho aqui para vocês verem. A avenida está bem movimentada, ó, como dá para perceber. Na verdade, ela é mais ou menos assim, todo final de semana e domingo. Porque a destra fecha a avenida para as pessoas andarem de bicicleta, patins, se divertir um pouquinho, né? Porque Caruaru também não é tão grande, então é para as pessoas aproveitarem um pouquinho. Nossa, está um trânsito do nada, ó. Salve também para Rafael Patiúca e de Cascavel, Paraná. Ó, pessoal. A galera se reúne aqui, ó, com seus filhos. Ainda mais hoje, feriado aqui, meio da semana. Ó. O Caruaru para a motriz é uma XJ. Realmente, amiga, é uma XJ aqui. E das belas. Salve também, pessoal, para Lucas Finícius de Guarinos, Goiás. A gente queria dar um corte de giro aqui para tirar a onda com a cara do candidato a prefeito. Mas a gente está analisando ainda se tem destra ou polícia. E o último salve aqui, galera, vai para Gustavo Barros de Hortolândia, São Paulo. Que trânsito. E aí, pessoal, a motriz é menor. Ai. Pode olhar mesmo os povos. Porque a XJ aqui é linda. Da hora. Da hora. O rapaz não, ele nem retrovisou. Oxe. Por isso que acontece acidente. Os caras pegam moto e carro. Não sabem nem para que serve um retrovisor. Mas aí diz. Não, eu sei pilotar, eu sei dirigir. É fácil, né, subir numa moto e acelerar e pronto. E carro também. Mas... Prestar atenção no retrovisor, ser atencioso com seta, lembrar que tem um próximo, né? Não pensar só em si. Mara, passa o caladinho agora, porque aqui é um hospital. Pois é, galera. Rolezinho aqui, dia de hoje, dia de hoje, quarta-feira, feriado, dia das crianças. É isso aí, pessoal. Obrigada por estarem nos acompanhando sempre. Se Deus quiser, a gente vai botar uma tala pra melhorar, né, esse ronco maravilhoso. É uma tala ou já se cabe. Ou a tala ou já se cabe, né? Porque o ronco dela é bonito, mas é original. Então não rola muito. E aí, pessoal? Vocês acham que a XJ vai chegar de Atala ou de Jazz Cup? Deixem aí nos comentários. Valeu!